A música de qualidade volta a ser divulgada aqui na Estação das Artes, a antiga estação ferroviária, com a retomada do projeto Quinta da Boa Música. E quem abre essa nova etapa do projeto é a banda Plágio. Para conversar um pouquinho com a gente sobre essa retomada, eu converso com os integrantes da banda, especificamente aqui com a Milena Castro. Milena, como quer participar dessa retomada do projeto? Desde que a gente recebeu o convite, foi uma honra, e a expectativa está a mil, porque a responsabilidade aumenta, o pessoal está com vontade de vir à estação, curtir um som. Então, assim, estamos com o coração a mil. E o que você acha desse projeto? Qual é a avaliação que você faz dele? Esse projeto é maravilhoso, ele revela novos talentos, até para a gente mesmo a Plágio, ela existe desde 2009, mas foi com a Quinta da Boa Música que a gente conseguiu começar a profissionalizar a banda. E com isso foram surgindo outros eventos na cidade, na região, para a gente poder ir tocar. Então, assim, é maravilhoso. Além de o pessoal que vem, fazem grandes amizades, nós também no mundo da música conhecemos outras bandas, outros músicos. Então, é bem bacana, não só para divulgar a cultura, mas também ajuda nessas relações interpessoais. E o incentivo que vai ser dado ainda maior para essas bandas, em relação à gravação de um DVD, ao final do projeto, a participação também de, na verdade, é CD. E também a participação desse projeto em Ribeirão Preto, com a parceria com a IPTV. Que avaliação que você faz? Então, isso foi um presente, né? Para agregar esse projeto, que já é maravilhoso. Então, assim, quando a gente ficou sabendo dessa oportunidade, ficamos... Nossa, é a nossa chance, né? De poder sair um pouquinho e ir até Ribeirão Preto, ou conseguir mesmo gravar o CD. E estamos batalhando para poder ganhar bastante voto do pessoal e a gente conseguir gravar esse CD. A expectativa para a noite hoje, então, é grande. A sua, do público? A nossa, da banda, está todo mundo assim. Apesar de que a gente já tocou aqui na plataforma, mas essa vez a gente está sentindo que a responsabilidade é maior. E o público também está respondendo bem a essa nova temporada da quinta. Então, estamos aí hoje para fazer um som bem bacana com o pessoal. Milena, então, muito obrigado. Então, a gente vai escutar um pouquinho aqui da banda, que apresenta-se daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite, aqui na Estação Ferroviária. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade. O Jornal Cidade